Voltando ai com o DyeLight, missão em baixo aqui já, tomando um bazar aqui, vamos lá, vamos continuar a missão ai, essa é a principal, se inscreve ai no canal e deixa um like ai para fortalecer ai, eu já estava em uma reunião no interior ali, porque achei ai uma pele, do suposto do cara que morreu ai ai, olha lá, a principalidade de eu comprar esses negócios tem que conversar com ele, pode ver a qualidade, não é? Um dos favoritos da show Ah é, demorar muito dinheiro Alberto, essa sua nova armadura é meia boca, boa para um besouro ou ruim para uma pessoa? Sim, é fina demais Que absurdo, a carapaça dos misouros é uma ótima proteção, uma obra da maior destreza, feita com materiais da mais alta qualidade, é feita com... com a... Quase dá para ver a cor de harva saindo das orelhas dele Cuidado, ele vai explodir Titânio, nós reforçamos a armadura com titânio que recuperamos do depósito de demolição É por isso que ela é leve e mais protegida, vocês não deviam ser tão cozões Ah, por que ele não falou logo? Veremos Valeu Vincenzo, não precisava Não foi nada Ah, quanto a você, aqueles dois imbecis levaram os dois últimos coletes de titânio Não vim pela armadura, a Sophie me impiou Parece que é para você me incluir em algum plano Um plano? Meu plano? O Carl concordou? O Carl concordou? Ouviu isso Vincenzo? Não o Carl, a Sophie Vai me dizer ou eu vou precisar adivinhar? A gente vai derrubar o moinho Vindo! O grande moinho que fornece energia à sede dos pacificadores Mas antes precisamos dos explosivos que o Jack e o Joy deixaram na torre d'água Consegue buscar para a gente, peregrino? Após a explosão, todas as lâmpadas UV da sede dos pacificadores ficarão apagadas Assim os infectados vão poder atacar eles de novo A velha Viledor voltará a ser livre E você terá um caminho livre para... Ou...sabe como é né? Depois da chuva química e... Qual é o nome mesmo? O Central Loop O Central Loop! Verdade! Como sabe que os pacificadores vão fugir em vez de dar o troco? Porque foi meu pai que projetou o moinho Ele conhece o negócio de core salteado E é a única fonte de energia dos pacificadores Sem elas, os pacificadores não vão sobreviver nenhuma noite na velha Viledor Mas precisamos ser rápidos Agindo antes que os pacificadores saibam dos nossos planos E aí, topa? Vamos aí Tá bom, eu topo Beleza, vai para a torre d'água A gente vai usar os explosivos que o Jack e o Joy tentaram usar para explodir Me fala quando tiver chegado Isso, eu vou pegar os pacificadores de surpresa Isso, eu vou pegar os pacificadores de surpresa Ajuda lá, ajuda aqui Nossa, vai dar uma treta isso daqui mano Seja noite O cara a gente vai configurar coisas que a gente vai precisar E aí, eu vou pegar os pacificadores de surpresa E aí, eu vou pegar os pacificadores de surpresa E aí, eu vou pegar os pacificadores de surpresa O que é isso? 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 usar essa ai também. Eita! Eu vou explodir do nada, mano! Marc! Boa! Boa! Boa, Boa! Boa! Ah! O que é isso? O que está acontecendo aqui? Os pacificadores andam nos revistando em busca de armas, acharam nossos molotovs e surtaram, massacraram todo mundo por perto. Parece que alguém armou pra cima da gente. Quem? E cadê as bombas do Alberto? Deu pra enviar algumas. Da última vez em que mandaram notícias, estavam perto da Praça das Estrelas. Depois sumiram. Alberto, os explosivos já eram. Vou pra Praça das Estrelas. A última mensagem veio de lá. Ai, nossa! Exato. Exato. Quer a ideia? Sim. Cuidado! Alguém entregou a gente. Vai achar os explosivos. Sem isso, não dá pra prosseguir com o plano. Vou fazer o possível. Vou avisar. Eu tô achando que ele matou esse... Se é Lucas, é Lucas, parece? Tô achando que ia ser tal do... Dentro desses pacificadores, é. Não gostava dele nada, um comando. Ai, queria tomar. Pode ser esse tal deitor, né? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Mais nada! Mais nada! Mais nada! Caramba, que uma doença! Mais nada! Os pacificadores emboscaram o seu transporte? Revistaram todos. Depois de um tempo, acabaram achando as bombas. Alguém avisou os caras. E pegaram tudo? Não sei. Saíram correndo de repente. O quê? Cadê os explosivos? Ei! Ahn... Estavam no pátio. Vamos. Talvez não roubaram todos. Sorte que os infectados apareceram. Todo mundo correu. E as bombas ficaram pra trás. Por que não roubaram eles? Estavam debaixo do nosso nariz. Que furos, hein? Nossa Senhora! Que quebra! Você é louco? Não, 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 não. Não, não, não... Não, não, não. Você era uma alma. Saittivo? C Cadê o cara? Nossa, foi uma só, mano. Olha o outro lá. Olha o outro lá. Nossa, ele voou longe assim? Olha o outro lá. 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 Vou testar dele. Olha o outro lá. 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 Alberto, estou com os explosivos. Maravilha! Excelente! O que você está esperando? Volta logo! Aqui voou. Aqui voou. Aqui voou. Está bom. Aqui voou. Aqui voou. E aí? Agora foi lá. Aqui voou. Aqui voou. O que é isso? O que é isso? Não pulo direto lá. Não pulo direto lá. Aqui mesmo? Ah não. Não apontado lá. Ah, eu não aguento mais aquela velha. Vai ficar escuro já, daqui a pouco Cadê o seu pai? Aí está você! Só duas? Os pacificadores ficaram com o resto Pre-precisãos! Você tem que trazer! Precisamos ter... Eu não posso fazer nada sem... Ah, nitratos! Precisamos de fertilizante para poder fazer mais explosivos Os antigos vigilantes noturnos têm tudo Com certeza eles vão ter as coisas que a gente precisa para fazer mais bombas Conheço um cara Mora em um terraço Amigo Inimigo Depende Kili Sabe quem é? O Kili, amigo do Haku? Sim! O Kili! Eu vou explicar como... Como... Como a... Sei onde fica, valeu Eu vou explodir de raiva O Kili é o começo do jogo Ah! O peregrino Eu vou perder algumas coisas O Kili é o começo do jogo 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 E aí... O Kili é o começo do jogo Estou colocando em lugar nisso. Esse aqui eu vou tentar usar ele para cavar, não é qual com a espada. A espada é ágil. Eu não escuto mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que aqui não vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está subindo? Killian. Killian. É o Aiden. Ixi. Tá ou não tá? Vamos ver. Que isso? Não, não é para jogar. Vamos pegar. Vamos pegar volta. Vai explora dele mesmo. Pensei que apertei o botão pra virar, mas aí jogou a bomba. Você tá aí? Kilian! Vou roubar a casa dele. Olha só o raco. Na época devem ter pensado que seriam melhores amigos pra sempre. Pingo! Alberto, peguei seu fertilizante. É o Bintinzo. Bintinzo? Quase não dá pra te ouvir. Os ossificadores evitaram minha casa e eu não posso falar. Aquele traitor entregou a gente. Ele, meu pai, foi pro ruinho. Vai encontrar ele lá. Vou encontrar vocês assim que der. Só garanta que o fertilizante chegue ao meu pai. Ok, vou fazer o possível, mas bem rápido. Ainda tão atrás de mim. Eu tô encurralado, Aiden. Outra patrulha. Você tem que ir sem mim. Vai achar meu pai. Eu vou ficar no março de dentro. Eu e o seu pai? Você acha que é uma boa ideia? A gente não tem opção, Aiden. Vai logo. Por favor. É corajoso, hein? Esse plano é absurdamente importante pro meu pai. Não sei se você percebeu, mas meu pai é meio... Exêntrico e sem moral. Essa é uma chance de mostrar ao Carl, a Sophie e a todo mundo do Bazar que eles estavam encanados. Sobre o que ele é capaz. Sobre o que pode fazer. Ele será o herói do Bazar depois disso. E ele sempre quis fazer uma coisa grandiosa. É exatamente disso que eu tô comendo. Tô falando com você pelo rádio. Alô? Vincenzo, alô? Tô vendo que o Cebéi vai morrer, hein? Vai pro Dijú do Casbomba, só falta. Vincenzo, eu não tô te ouvindo. Caramba, sobe. Tem um inibidor aqui, ó. Que proximidade é que esse lugar aqui. Acho que é, pode ser aqui, né? É aqui dentro. É ali, ó. Eu trouxe o fertilizante. Tem certeza que consegue? Claro que consigo. E se não conseguir, posso pedir ao Vincenzo. O moinho tá causando muita interferência. O rádio não funciona. Então eu dou um jeito sozinho. Melzinho da chupeta. Tem certeza? Ele explicou tudo pra mim. Relaxa! A gente vai... Eu e você vamos... Não tem por que não ficarmos... Bem? É como eu disse. Melzinho na chupeta. Poupas prontas. Sua vez, pegue os explosivos e coloque nos locais marcados pelo Vincenzo. Plantar bombas. Plantar bombas. O que pode dar errado? Melzinho na chupeta, né? Sim, precisamente. Não saia daí ainda. Vou pegar a caixa aqui. É como eu disse. Melzinho na chupeta. A mulherzinho ou pá? Vou dormir aqui. Tô achando que eu vou... Vai logo aí, tem... Tô precisando, não se executava... Fazer nem disso aqui... Eu acho que essa base aqui vai ficar pra mim... Aqui, gente, temos um intuito... Ah! 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 Nossa, tem que subir mais ainda... Ah, mano! Ah! 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 Vamos lá. 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 E aí, o que que tinha até lá no fim, lá em cima aí? Todos os explosivos estão no local. Ih, fora dos fogos de artifício. É você, né? Você que é um herói. Sei o quanto isso é importante pra você. Ih, eu já falei que esse velho vai ir lá? Vixe, o detonador não tá funcionando. Acho que o moinho deve estar causando uma interpretação. Parece que não resolveu muita coisa. O moinho ainda tá de pé. Olha, o rotor continua girando. Os cálculos do Vincenzo devem estar errados. Vou consertar, rápido. Precisamos conseguir. A culpa é minha. Não, Vincenzo. Culpa minha. O que você tá fazendo? Uma bomba armada. Não podemos confiar na detonação via rádio, não com toda essa interferência. E agora? Isso, com certeza, vai explodir o moinho inteiro. Quanto tempo ainda tem? Vejamos um... Vai explodir a qualquer segundo! Vá! Mas... onde é pra eu colocar? Onde? Você precisa voltar! E... E... Colocá-la! Colocá-la! Colocá-la no... no... Colocar... Colocar... Colocar onde? No gerador? Não! Ali não! A base do moinho? No centro do moinho? Deixar próxima à base do moinho? Não! Isso não vai dar em nada... No rotor! Você tem que subir até chegar no rotor! Lá no alto? É sério isso? Contagem regressiva, Aiden! Acha que temos tempo pra gracinhas? Sim. Caramba. Ah, o lugar é mais rápido aqui. Aí sobe. Ah... Ele girando. Ai! E agora? Ai! Agora? Outro Toda coisa vai virar de lado, e aí? Você tá louco, mano. Cada missão que ele aparece aqui é pra foder, Cajetão. Peguei o caminho errado aí. Cajetão. Acho que por aqui não é bom, não. Acho que por aqui não é bom, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 É frutinho. Nossa senhora, um segundo. Ai que bosta. Ele não explodiu a procaria. Já tinha uns por um bagunça, lá já foi. Nossa que frio. Oi? Alberto? Certo? Chegando. Filhos da puta. O que você fez com ele? Meu filho. Isso é o que eu chamo de explosão. Consegui minha explosão. Você pegou os caras direitinho. Nós, nós pegamos os caras. Sem você o moinho ainda estaria lá. Quase igual aos fogos de 90 e... 90 e... Nossa. Como eu estou velha. E vai ficar cada vez mais velha. Para de conversinha, Aiden. Eu não estou tão senil. Assim... Agradeço pela ajuda. Eu sei o que eles acham de mim. Claro que sei. Diga pra todos... Que conseguimos isso graças... Ao Vincenzo. Ok? Graças a você, Alberto. Não. Graças ao Vincenzo. Ok? Eles riam dele. Riam por minha causa. Mas... Agora que fizemos isso... Eles vão parar de rir. Vejam só. O... O pai dele... Não é mais um maluco. Um perdedor. Os pacificadores... Foram forçados a dar pra trás. Fala que foi ele. Jura pra mim. Tá bom. Ok. E diz pra ele... Diz pra ele... Tá bom. Eu digo pra ele. Que estou orgulhoso. Nunca disse isso pra ele. Filho... Tenho orgulho de você. Eu vou falar isso. Eu juro. Eu juro. Ei, ei. Adorei os fogos de artifício. Agora tá na hora de explodir um carro de sorvete. Não posso. Ainda preciso resolver um negócio. Você não tá entendendo. Não temos tempo a perder. A gente pode ir pro centro agora. Tá todo mundo ocupado. E vai reparar. Eu prometi pro Alberto que ia falar uma coisa pro filho dele. Você quer encerrar a posição ou ficar ficando de telefone sem fio? Eu tenho uma má notícia. Rato. O Alberto não deu. Entendi. Mas o metrô tá vazio. A gente pode nunca mais ter uma chance dessa. Tem certeza? Eu preciso ir encontrar o Vincenzo, Raku. Foi uma promessa. Que puta cavameiro errante. Vai, Robin. Lembra da Sarah e Diana? Vai me encontrar na casa dela quando terminar. O que eu tô achando é que esse Raku é que matou o cara lá. Por isso que ele tá querendo passar daí rápido. Mas então vai. Vamos lá. 20 minutos. 25 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Nem acredito que o Kal traiu a gente. Porra, peregrino. No início eu achei que você tivesse deturado a gente, mas o Kal... Sem ele os pacificadores não teriam atacado, mas ele fugiu logo após a explosão. Tem mais no andar de cima. Ok, eu vou pra lá. Você sai com ele. O que é que é esse negócio aqui que me pega? Tem... 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 Agora dá pra subir aqui... Acho que não tava subindo. Oi. Aiden. Não tenha medo. Já tá seguro. Obrigada. Oi, Sophie. Cadê o vinho, Chanson? Aiden, cuidado! Meu Deus! Vai me pagar muito ouro pra você! Ai! Porra! Alguém aí! Salvou a vida! Esse cara não vale nem uma chuva dourada. Levanta, Aiden. Valeu, cara. Estamos quentes. Ainda não acabou. Aiden! Aiden! Vem aqui do combate! Deve aqui pra brigar! Melhor bazar daqui, Anderson. É território do bazar. Fala pro Heitor que dá tempo de voltar atrás. Por que ele faria isso? Estamos ganhando. Você é mais burro do que eu pensava. Desce aqui pra brigar. E para de usar os amiguinhos do bazar pra se defender. Aiden, não! Faça! Toma na cara! Ai! Lá tem uma espada! Vamos ver se você atuou isso mesmo! Cerrou a Michonne! Ehehehe! Olha lá! Ele tá acabando! Abraços dos pacificadores! Toma! Lembrou Michonne ali, mano! Aiden, ouvimos dizer que a galera do Heitor tá fugindo. O plano funcionou. Apagamos as luzes deles e os infectados fizeram a festa. Eles não têm chance sem elas. O Heitor manda os homens voltarem. Eles estão nos túneis do metrô. Não vamos conseguir chegar no centro desse jeito. O Kal traiu a gente. Foi ele quem foi lá avisar os pacificadores. Disse que a intenção era evitar o massacre. Mas só piorou tudo. Mas sou eu quem manda no bazar agora. E eu juro que vamos derrotar o Heitor. E que vou te levar até o central. Sou quem manda no bazar! A Sophie! Sabe quantos pacificadores são necessários pra trocar uma lâmpada? Nenhum! Porque gente morta não troca nada! O Alberto morreu. Não seja tão chato, Heiden! Isso! É sério. Ele foi morto enquanto destruiu o Moinho. Como isso aconteceu? A gente seguiu o plano do Vincenzo, mas... O Alberto precisou ir no lugar do filho. Ele sacrificou a própria vida pra explodir o Moinho. Caralho! Ao Alberto! Ao Alberto! Então... Cadê o Vincenzo? Lá fora. Vai dar uma olhada. Vincenzo! A gente conseguiu, Heiden! Meu pai realmente conseguiu! Seu pai queria que eu te dissesse... Que sempre... Teve orgulho de você. Muito orgulho! Quê? Por que você está falando isso pra mim e não ele? Ele morreu, Vincenzo. Morreu pelo bazar. A... A morte dele foi sofrida? Não. Ele estava sorrindo muito. Por causa de você. E... Porque conseguiu concluir o seu plano. Obrigado por ter ficado ao lado dele, Heiden. Seu pai era foda, Vincenzo. É... O Alberto era bom. Muito habilidoso. Pra um perdedor, né? Pra um fracassado... É o que você costumava dizer. Com mais gente como o Alberto... Os pacificadores já teriam sumido há séculos. Você... Vai falar com o Vincenzo. Já. Você mandou bem pra cacete, Heiden. Vamos derrotar os pacificadores e vamos te ajudar a chegar no centro. Agora você é um dos nossos. Faz parte da família do Mazar. Valeu, Barbie. Boa sorte. Boa sorte, peregrino. Racon. Cadê você? Eu estou te esperando na casa da menina. Melhor você correr ainda. A passagem para o centro. Está bloqueada. Eu tenho outra ideia. Só vem logo. A gente está correndo em outro tempo. Ok. Eu estou indo. Não terminou ainda a revolução? Acho que... Pode ser que aqui termina. Mas é interessante a história, Hei. Só bagunça do jogo. Hehehe. Eu acho que vai ter que terminar essa fase aqui. E a missão é ainda não. noturna ainda. Está ali o... Não tem nada a ver. Acho que não tem nada a ver. Estou vendo uma lua lá. Então vou terminar o vídeo por aqui então. E... Se inscreve aí no canal. E deixa o like aí para fortalecer aí. E... Tchau. Tchau.